A Força Aérea Turca destruiu uma dezena de alvos do Daesh na Síria, no mesmo dia em que Ankara e Moscovo assinaram um acordo para coordenarem os ataques aéreos. A Turquia divulgou esta sexta-feira imagens dos raids contra o autoproclamado Estado Islâmico lançados na véspera. Os aviões de Ankara atingiram 10 alvos em duas localidades no norte da Síria e, de acordo com o comunicado militar, foram abatidos 41 combatentes inimigos. Também na quinta-feira, a Turquia e a Rússia assinaram um memorando para coordenarem os raids no espaço aéreo sírio, de forma a desempenharem em segurança as missões de combate. Junto à fronteira com a Turquia, no norte da Síria, as trocas de tiros são intensas, como revelam estas imagens colocadas na internet pelo Daesh esta quinta-feira e que a agência Reuters considera genuínas.